e agora a gente vai procurar um lugarzinho um pouco mais fundo né o riozinho é errado e a gente vai mudar um pouco as nossas ferramentas didáticas a primeira no início da aula a gente viu que ele tava usando um facão depois a gente usou a peneira e agora uma vara de pescar e bambu uma boinha e um anzol na ponta com a minhoca a ideia é mostrar para vocês a diversidade né vamos ver se aqui a gente vai encontrar alguma coisa né vou jogar ali nessa região mais funda ó quase vamos ver o que vai vir podem ver que a boinha afunda né quando o prof joga ó provavelmente são peixes pequenos até para o anzol que eu tô usando ó mas peguei que legal gente eu quero fazer essa aula com vocês depois presencial viu é só essa confusão acabar a gente vai vim fazer ela de forma presencial olha aqui que legal ó um lambarizinho o nome dele e científico é astianax bimaculatus ou lambari do rabo amarelo é um peixinho pequeno mas que tem uma grande importância econômica que a gente vai aprender criar aqui no curso durante o curso vou soltar ele aqui no nosso nosso balde com água para vocês poderem vê-lo que é um potezinho com minhoca que o prof trouxe e aqui tá ele ele chama bimaculatus por causa dessas duas pintas que ele tem ó um aqui e a outra mais próxima do rabo ó por isso que é bimaculatus b de duas duas pintas tá aí um peixinho pequeno pequeno aqui é um aeroporto natação rápida que é a base da cadeia alimentar junto com esses camarãozinhos desses corpos d'água que a gente tem que rodeia toda a mata atlântica vamos soltar ele a gente ele para casa dele que ele tem família também vai lá lá camarada isso aí e eu quero mostrar para vocês então a ideia foi mostrar um pouco da biodiversidade da mata atlântica mas passar para vocês também amor e importância de preservar esse ambiente né olha só essa água que tá aqui que nasce na morraria entre brusque camburiu itajaí que tá servindo como fonte né de água potável para toda cidade itajaí e a importância a gente manter então nossa mata de pé preservada não só para os animais mas por animar o homem também que usa usufrui que precisa sem isso aqui preservado não tem vida tá jóia essa fica a dica talvez a mais importante de hoje